Olá pessoal, aqui é Antônio Sérgio da Revista Café de Cultura atualizando vocês sobre a previsão de geada para esses próximos dias. Com informações do INPE, nesse domingo dia 15 de maio, está sendo previsto a partir do dia 16 agora, o esfriamento, mas com baixa possibilidade de geada para dia 16 na região de café. Vai ter mais possibilidade de geada ali abaixo do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. No dia 17, nós temos aí um aumento da possibilidade de geadas mais ali na região do Paraná, Norte Pioneiro, com possibilidade, não necessariamente vai acontecer geadas, né pessoal. E no dia 18 vai haver um maior esfriamento e essa possibilidade de geada vai estar sobre São Paulo, na região mogiana, região ali do sul de Minas, de Poços de Caldas e região do sul de Minas. Mas com baixa intensidade, não existe grandes possibilidades de geadas e também pela previsão do INPE, liberado até agora, até o dia 18 de maio, já começa a ter um arrefecimento do frio. É bom lembrar que, para que ocorra geada de radiação, elas são céu claro, ausência de vento, baixa umidade do ar e temperaturas baixas. Pelo menos aqui no Cerrado Mineiro, na região de Rio Pranaíba, patrocínio, e na região de Campos Altos aqui, Medeiros, Tapiraí, está chovendo. Choveu 17 milímetros na região de Medeiros, então não há possibilidade de baixa umidade do ar. Então nós estamos com alta umidade do ar. Pelo menos nos próximos dias aí, não acreditamos em geada. Tá bom? Então era isso, pessoal. Nós vamos mantendo vocês informados, caso saia mais um boletim do INPE.